Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição Fala amigos criadores, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim! Pessoal, no vídeo de hoje eu vou tentar abordar um pouco sobre infecções nas aves Infecções, principalmente infecção bacteriana nas aves Não vai dar para fazer um vídeo completo com todos os detalhes Porque senão ficaria muito grande e meio que inviável Tanto detalhe em um vídeo só, ficaria difícil depois a compreensão, beleza? Pessoal, gostaria de falar com vocês o seguinte Começar falando sobre essa questão da infecção, o seguinte As infecções bacterianas nas aves é a principal causa de infecção e de mortalidade em nossas aves Beleza? Infelizmente, as bactérias elas não escolhem hospedeiro As bactérias elas vão se hospedar em qualquer hospedeiro Seja aves, seja cachorro, seja ser humano Então elas não tem tipo, vamos dizer que uma preferência Aonde elas puderem chegar, elas vão chegar e vão atacar Beleza? Outra coisa que eu queria falar com vocês também Já começar essa explicação Que qualquer infecção bacteriana em nossas aves Pode se tornar muito facilmente e muito rapidamente Uma infecção generalizada Você vai dizer, mas como assim, ô Márcio? Qualquer infecção pode se tornar generalizada Isso Nossas aves, qualquer tipo de infecção pode se tornar generalizada muito facilmente Eu vou explicar a vocês porquê Nós seres humanos, nós temos nifonosos Ah Márcio, o que é isso, nifonoso? São grândulas, tá? Que recebem o maior número possível de anticorpos Que esses anticorpos, é claro Ficam o mais próximo possível de um local que está infectado por bactérias Ou fungos, ou seja lá o que for Mas vamos lá na linha de raciocínio de bactérias Beleza? Para a gente não se enrolar aqui Que essas grândulas, na verdade, ela está espalhada por todo o nosso corpo E é um sistema inteligente de defesa do nosso organismo Da maioria dos mamíferos Nas aves, no caso, não tem Para que quando há um corpo estranho Uma infecção bacteriana Dentro do nosso organismo Geralmente essa infecção começa em um determinado local Então esses nifonosos, ele é espalhado por todo o nosso corpo Para que fique o mais próximo possível Do local aonde está sendo atacado Vou falar para vocês uma comparação, um exemplo Quando você começa a ficar com a garganta inflamada, infeccionada Você começa a sentir aquele arranho na garganta Você já começa a engolir, meio que arranhando Sentir um pouco de dor, de incômodo E um dos primeiros sinais que você percebe é o seguinte Quando você põe a mão aqui As suas amígdalas, elas estão inchadas Estão um pouco acrescidas E estão doloridas Pois é, as amígdalas É um dos nifonosos É uma das glândulas que a gente tem Que servem como nifonoso O nosso sistema imunológico Percebe essa infecção na garganta E o que ele faz? Ele tenta armar um cerco Ele tenta, tipo, cercar essa infecção Para não permitir que a infecção se desenvolva e se espalhe Porque se ela chegar até a corrente sanguínea Ela vai se espalhar Causando uma infecção generalizada Então o que é que o nosso sistema faz? Nosso sistema simplesmente manda o maior número de anticorpos As defesas do nosso organismo As células brancas do nosso sangue Manda para esses nifonosos Esses nifonosos, eles crescem Aumentam o volume Por causa do volume de anticorpos Que estão concentrados neles É tipo um batalhão Para tentar combater A infecção Então, geralmente, esses nifonosos Que é espalhado por todo o nosso corpo Ele serve para isso Para receber essa quantidade maior de anticorpos E aí sim, já que está mais próximo do lugar da infecção Aí sim, combater a infecção Para não permitir que essa infecção cresça E se torne generalizada O nosso corpo tem esse sistema de defesa As aves não tem Então, qualquer tipo de infecção bacteriana Pode simplesmente se tornar uma infecção generalizada Muito rapidamente E dois órgãos que recebem essas infecções muito rápido Por fazer a parte da metabolização E recebe grande parte aí Da circulação sanguínea É o fígado E os rins Pois é, pessoal Geralmente, toda infecção que ataca o fígado O fígado Ataca os rins Já falei isso em outros vídeos Vou falar novamente Nós seres humanos Tudo que a gente come Tudo que passa pelo nosso metabolismo Vai por uma porta Digamos assim Até o fígado Que faz a metabolização Separa toxinas Separa o que serve para a gente E o que não serve Elimina o que não serve E distribui o que a gente precisa Só que, no caso das aves É como se fossem duas portas Não é uma Uma vai para o fígado Outra vai para o rins Então, tudo que entra E é metabolizado Pelo organismo da ave Vai para essas duas portas Então, se a infecção Chegou até essa parte do metabolismo Com certeza vai para os dois Então, quando se trata De infecção nas aves Fique sabendo Que a infecção Se atacou os rins Está atacando o fígado Se atacou o fígado Foi para os rins Beleza? Então, é bom a gente ter essa noção A maior causa de infecção Nas nossas aves, pessoal São os coliformes fecais Isso mesmo Coliformes fecais E os dois maiores aí Que mais agridem A gente pode chamar de Aurélios E os bacilos Bacilos SP Beleza? Tem também Algumas bactérias Que atacam muito Que é a A colibacilose A salmonellose Entendeu? Então, isso aí Digamos que sejam os principais Mas existem muitos outros Beleza, pessoal? Tá? Uma das maiores causas também De infecção Nas nossas aves Que está dentro Desses coliformes fecais Aí, tá? É o Estrafilisocopos Acho que o nome é esse Estrafilisocopos É isso mesmo Tá? Que se encaixa aí Nos dois principais, né? O Aurélios E o Bacilos Beleza? Geralmente Esses dois Ele atacam primeiro Os rins Causando aquela Grande quantidade De líquido Nas fezes Tá, pessoal? Então Quando O teu pássaro Está com uma infecção Nos rins Agrediu primeiro os rins E que o pássaro Está colocando Muito líquido Nessas fezes Ali Muito líquido E esse líquido Não está amarelo Nem está esverdeado Está apenas líquido Como se fosse água normal Geralmente Foi um desses dois Que atacou Os rins Está causando infecção Nos rins São os colifox fecais E os principais Vamos dizer assim É o Aurélios E o Eu esqueço o nome Bacilos Beleza? Então, pessoal Geralmente São eles Eu já vi até dados De alguns veterinários Falar que demorou Seis meses Para conseguir Recuperar os rins De um ataque Desses colifox fecais Beleza? Que são os Estetops Estetops Eu esqueço o nome Mas vamos lá Estatophilococcus Pronto Acertei Então, pessoal Geralmente é eles E para vocês verem Os estatophilococcus Nós mesmos Podemos estar transmitindo Para as nossas aves Aquelas pessoas Que tem uma ria De ficar dando um beijinho Na ave Nós temos estatophilococcus Na saliva Inclusive na nossa pele Entendeu? Então, há um risco Principalmente Não especifica assim As pessoas gostam de ficar Fazendo carinho Beijando Há um risco De você mesmo Estar transmitindo isso Para a tua ave Assim como Canda E outros tipos De doenças Mas vamos Voltar ao foco É... Ô Márcio Qual seria as causas Primárias Dessas infecções Bacterianas? Pasme As causas Primárias Já está dentro Da gaiola Pois é Por isso que a gente Frisa sempre Tem gente que pensa Que é brincadeira Ah, mas quando você fala Em limpeza de gaiola Higienização de gaiola Que está muito quente Higienização de gaiola É... A gente fala Em fazer higienização Como se fosse Mais uma coisa De estética Para mostrar Para as pessoas Tem gente que vê Uma gaiola suja E critica Porque é feio A gaiola suja Não Não tem que criticar Porque é feio Você tem que orientar A pessoa Que é importante A gaiola higienizada Simplesmente Pela situação Que tua ave Pode estar Passando Sendo acometida Beleza pessoal? Então Ao invés de fazer Uma crítica Orienta a pessoa Amigo É importante Que essa tua gaiola Esteja sempre limpa Para evitar Que tua ave A doença Para evitar Que tua ave Sofa uma infecção Tá? Bacteriana no caso Ou fúndica É... Até mesmo Contaminada por parasitas Parasitos né No caso Os protozoários Coxidiosos e tal Então É muito importante A higiene da gaiola Pois Vamos dizer que 90% Das doenças Que chegam Até as nossas aves Elas estão Dentro Da gaiola Então As condições primárias Você tem que prestar atenção Que vem Geralmente Da Alimentação E da higiene Alimentos De baixa qualidade Sementes Geralmente Trazem fungo Trazem bactérias Tá pessoal Então tem que ter Muito cuidado Nessas sementes Elas tem que ser Higienizadas Alimentação Tem cara que quer pegar Um comedouro Colocar uma ração Vamos lá Vamos lá Que eu pego Um comedouro Tem uma ração De excelente qualidade Igual essa aqui Mas aí eu encho O comedouro Deixo lá Duas Três semanas Esse comedouro Cheio Porque eu não tenho Tempo de estar Trocando todo dia A dica é Alimento fresco Então Todo dia Vai lá E põe a quantidade O suficiente Sobre um pouquinho Para que a ave Se alimente Todos os dias Beleza? Sobrou Joga fora Porque Naquele alimento Que sobra O pessoal Tem ali O Contato com a saliva Então aquela secreção Simplesmente Pode sim Vim criar fungo Vim começar A azedar o alimento E aí o pássaro Vai lá e se alimenta De novo Isso pode complicar Outra coisa O passarinho Vai tomar banho É legal que você tire Todos os potinhos De comida Seja semente Seja ração Seja farinhada Porque vai tomar banho Ele se joga E quando ele joga Essa água Pode cair Dentro desses potinhos E essa comida Vai sofrer fermentação Entendeu? E sofrendo fermentação O teu pássaro Vai estar se alimentando Com um alimento Que digamos Que já entrou Em estado de De decomposição Já está se estragando Está ficando podre Beleza? Então fica a dica A questão da higiene Não é apenas Pegar Raspar As fezes Do fundo da gaiola Limpar ali O puleiro Talinha Tal Todos os acessórios Pessoal Se você raspa Vai ficar um pouco Ali aquela mancha Aquela mancha Nada mais é Do que as fezes Então o correto É lavar E higienizar Com algum produto Que faça uma sepsia Que limpe Realmente Beleza pessoal? Isso é indicado Que você faça Todos os dias Outra coisa importante Também O papel O papelzinho No fundo da gaiola Vai evitar Muito Mais muito Que venha Se proliferar E até mesmo Contaminar o ambiente Por causa Que o papel Ele chupa Tá? O líquido Das fezes As fezes Vão ficar mais sequinhas Então Automaticamente Está diminuindo A quantidade De proliferação De fungos E bactéria Se diminuiu A quantidade De proliferação Automaticamente Vai estar diminuindo Também a quantidade Que vai estar Naquele ambiente Que vai estar Contaminando o ambiente Beleza pessoal? Então É importante Observar Questão de frutas Verduras Legumes Cementeira Que está ficando Estragado na gaiola Pessoal Tem que ser Alimento de boa qualidade Tá? Bem higienizado E você tem que colocar E determinar um prazo Para você tirar Tem pessoas que põem Ah vou pôr um pedacinho De maçã aqui Aí põe a maçã E deixa a maçã Um dia Vai para o outro dia Deixa dois dias Tem gente que chega Com o pedacinho de maçã Três dias na gaiola Já está podre O ovo cozido Um excelente alimento Só que tem pessoas Que saem para trabalhar De manhã Põem o ovo E voltam para tirar Só a noite Três, quatro horas depois O ovo já começa A ficar ruim Já começa a fermentar Já começa a azedar Então Pessoal Põe quantidades pequenas Mesmo que você queira Colocar novamente O ovo cozido Põe uma quantidade pequena Espere o pássaro Comer Lave Higieniza certinho Aquele potinho Para ser utilizado novamente Beleza? Então pessoal É O que eu queria dizer Para vocês Nessa questão aí Das infecções Eu Baseado em um dado De um veterinário Um especialista Acho que o melhor Que a gente tem no Brasil Em dados Passados por ele mesmo Tá? Não é dado científico Comprovado Não é os dados Baseado em mais de 13 anos De um cara Que está lutando ali Contra esses problemas Diariamente Ele fez algumas culturas Bacterianas aí E ele descobriu Que 70% Dos passarinhos Passariformes Não estou falando De psittacílios Passarinhos Passariformes 70% Desses passariformes As bactérias Estão começando A ficar resistente A um dos melhores E mais usados Antibióticos Do mundo Tá? Que até pouco tempo atrás Era dado como a solução De vários problemas E as bactérias Já estão começando A criar resistência Por causa do uso Indivíduo Da pessoa Ficar usando antibiótico Com prevenção Igual eu vejo Muita gente Falar Coxidex Pra tudo Tá errado Tá? Antibiótico É pra curar Pra combater Pra prevenir É isso que eu estou falando Alimentação Higiene E coisas naturais Beleza? Quer melhor prevenção? Melhor prevenção Do que qualquer outro Tipo de medicamento Vamos lá Mantenha O sistema imunológico Da tua ave Em alta Equilibrado Essa é a melhor prevenção Beleza? Então pessoal Qual que é O outro Tipo de medicamento Que eu estou falando Que todo mundo usa Acho que todos vocês Eu também tenho em casa Eu também já indiquei Várias vezes E uso Errofuxacino 70% das infecções Em pássaros Pássaro de forma Passarinho Tá? Dos que ele fez exame 70% As bactérias Já estão criando resistência A errofuxacino E até pouco tempo atrás Não passado Não muito distante Agora recente Errofuxacino Será considerado Como um dos melhores Se não o melhor Antipiótico Para ave Para cachorro Entendeu? No ponto de vista Em geral E as bactérias Já estão começando A resistir Ao errofuxacino Por que? Por do uso Indivíduo Então a gente tem Tem que ter muito cuidado Tá pessoal Outra coisa Que eu queria falar Também Na questão Da coxidiose A coxidiose Esse protozoário Ele acaba sendo Muito mais maléfico Do que o que a gente pensa Porque ele Além da infecção Do problema Causado por ele mesmo Ele também É uma porta De acesso Para infecções Generalizadas Beleza? Depois eu vou fazer Um vídeo falando Sobre isso aí Mas o estrago Que ele faz Faz com que Deixe passagem Aberta Para outras Contominações Por bactérias Por fungo Que inclusive O resultado pode ser Pior Do que o próprio Protozoário Da coxidiose Beleza? Espero que seja Mais um vídeo Informativo aí Espero ter ajudado vocês E vocês vão perguntar Márcio, mas quais seriam Os principais E os primeiros sintomas Para a gente identificar Que a nossa ave Pode estar com Uma infecção Bacteriana Então pessoal Apatia O passarinho Está meio que Sonolento Meio que Fraquinho ali Meio desanimado Pode ser Um dos primeiros sintomas A diarreia Geralmente Causa diarreia Uma infecção Bacteriana Principalmente quando Chega no trato Digestório Tá pessoal Sinais De Fraqueza Sonolência Fica com as penas Meio arrepiadinho Então isso também É considerado Um Sinal de um Pássaro Que pode estar passando Por uma infecção Bacteriana Muito Líquido Nas fezes Fezes Amarelada Ou esverdeada Por que? Porque essas bactérias Também podem ter causado Uma infecção No fígado E o fígado Está Mandando Colorindo As fezes E a urina Tá pessoal Também Perca de peso O pássaro Começou a ficar Mais magro Então tipo assim São coisas Que dá para você Identificar Antes que a ave Fique totalmente Debilitada Beleza? Eu sei que vocês iam perguntar Então aproveitei aqui E falei Beleza? Espero ter ajudado E colaborado Com mais esse vídeo Depois eu vou trazer Um vídeo completo Ou dois ou três vídeos Separar Sobre infecção bacteriana Ou sobre infecção fúngica E aí a gente Vai trazendo para vocês Mais um pouco Desse assunto Beleza? Obrigado Espero ter colaborado E ajudado vocês Tamo junto Pessoal